Pelo tempo, ele vai ficar porra Chega de balada Chega de balada E vai comando-me beijo mas aí torre de volta alunos 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 Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Eu mereço isso. Eu mereço tudo o que você tem. Eu quero dizer para mim também, tudo o que eu faço, eu vou fazer o que eu faço. Então, eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu, legalmente, eu Dom estava e relacionado. D Eu vou fazer isso. Isso dizia como falar, Eu não acho que esses dois, porque todos eles passaram a dizer coisa para mim. Eu. Eu. Eu sou o que sou eu, sou eu. Eu acho que ela vai dizer que ela tem pra chamar de chão. Eu sou eu. Eu vou tal como. Eu vou te dar o seu e eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu não vou te dar. Sim, eu vou te dar. Eu vou te dar. Eu vou te dar.